A Gazinha está presente em muitos municípios do Brasil e em Rolim de Moura completa 22 anos, uma trajetória de trabalho e dedicação e respeito ao cliente. A Gazinha chegou aqui em Rolim de Moura em meados de 1999, com uma pequena loja ali no nosso shopping, no ponto de caminhões, e hoje nós celebramos 22 anos de aniversário da Gazinha, 22º aniversário da Gazinha em Rolim de Moura. E a Gazinha de 1999 para cá, ela veio crescendo, onde a gente abriu uma unidade aqui na Guaporé, uma loja mais ampla, com mais funcionários, para melhor atender o povo de Rolim de Moura. E conforme a cidade foi crescendo, a Gazinha também foi expandindo, a Gazinha foi crescendo junto com o município de Rolim de Moura. Hoje nós temos uma unidade também na Norte Sul, uma loja mais ampla, com mais colaboradores para dar o melhor atendimento também para o nosso consumidor aqui de Rolim de Moura. Então a Gazinha também tomou a decisão de abrir mais uma unidade de negócio no bairro Cidade Alta. Então hoje nós temos três lojas aqui para atender os nossos clientes de Rolim de Moura. E tem mais, aqui são 84 funcionários direto, ou seja, são 84 famílias que são beneficiadas aí. Então assim, a Gazinha faz parte do sucesso de Rolim de Moura, ela faz parte do crescimento de Rolim de Moura, gerando emprego e mais renda. Então para nós é um privilégio muito grande estar à frente desse negócio aí. E hoje celebramos aí o 22º aniversário, para nós é motivo de muita alegria, de muito orgulho. E a Gazinha preparou um presentão para você, cliente, que sempre compra conosco. Hoje nós estamos aí com todas as nossas lojas aqui de Rolim de Moura, isso é uma promoção exclusiva somente para Rolim de Moura, você não vai encontrar esses preços de repente nas lojas de Rondônia, cidades vizinhas aqui. É somente para Rolim de Moura. Toda loja em 13 vezes, sem nadinha de juros. Não podemos esquecer também que a cada R$ 100 em compra que você faz aqui na Gazinha, você ganha um cupom eletrônico para concorrer a um carrão. A promoção 55 anos, 55 SUVs da Gazinha para você. É um carrão da Chevrolet Trakerk. É um carrão avaliado mais de R$ 100 mil. Então, você que comprou na nossa loja, você está participando do sorteio. É um carro por semana. Então, corre para a Gazinha, venha prestigiar o nosso aniversário. Hoje nós vamos estar aí com as lojas abertas a partir das 9 horas, com várias promoções para poder atender os nossos clientes. Francisco, fala para a gente também, nós notamos que a Gazinha é uma das empresas que tem a equipe mais integrada e comprometida realmente em atender um cliente. Fala para a gente como é a formação dessa equipe e o critério da Gazinha em trazer profissionais de qualidade para trabalhar com vocês. A Gazinha investe muito no colaborador, ela investe no crescimento, crescimento profissional e em conhecimento também. Para vocês terem ideia, hoje nós temos colaboradores aqui de 10, de 15, de 16 anos. Inclusive, nós temos aqui o Júnior, que tem 16 anos de empresa, que faz parte do sucesso da Gazinha aqui, né Júnior? Júnior, fala para a gente um pouquinho, como é que foi essa trajetória? Você, 16 anos, já acompanhou muita coisa da Gazinha. Quando você chegou, relembra a gente como é que era. Isso, muito bom. Falar da Gazinha é excelente, tá? Em setembro agora, faço 16 anos de casa, igual você disse. Passamos assim por grandes mudanças, grandes transformações pessoais também e a empresa também, né? Nos traz grandes conhecimentos. Eu lembro quantas viagens que eu fiz para a Douradina, né? Para onde é a nossa matriz, né? Em treinamento, né? Conhecendo pessoas de outros estados, trocando ideias, perguntando como é a praça de cada um. E assim, aqui em Rolim de Moura a gente viu esse crescimento da Gazinha hoje com três filiais, aproximando aí 90 colaboradores, né? E eu fico muito feliz. Esses 22 anos eu fazia parte, quase 16 anos aqui em Rolim de Moura. Eu fui contratado pelo saudoso Luizão, que fez história junto com a gente aqui, junto nessa grande Rolim de Moura. Então, assim, é um grande sucesso. Quando nós começamos, foi em frente... Quando eu entrei, a gente estava em frente ao mototáxi, né? Mas já tivemos lojas em outro endereço, bem menor do que lá também. Então, assim, é uma grande satisfação fazer parte dessa empresa. Aqui, o nosso ex-do, como sempre fala, sempre fazendo o melhor para você. É fazendo o melhor para o cliente, para o fornecedor, para o colaborador e para todos. Então, essa grande festa, convidando você para vir na Gazinha durante esses três dias aí de festa. E nós estamos juntos. Nós agradecemos a razão da nossa existência, a razão da Gazinha. 55 anos, a razão da nossa existência é a sua preferência, amigo cliente.